Fala galera, tudo bem com vocês? Nas aulas anteriores nós vimos aí vários assuntos muito importantes e na aula passada nós falamos sobre qual impressora que você vai estar adquirindo. Muito bem, na aula de hoje nós vamos pegar partindo daí. Nós vamos pegar, escolhi a minha impressora. E agora Daniel, o que eu tenho que fazer para iniciar o processo de fatiamento? Bom, vocês já instalaram também o software do Ultimaker Cura que vai ser a parte de fatiamento que a gente vai estar utilizando. E agora a gente precisa instalar a impressora que você escolheu. Então vamos lá. Vocês vão precisar abrir o software do Ultimaker Cura e fazer a instalação. Só que vocês vão perceber que algumas máquinas não possuem os ajustes já pré-prontos. E aí a gente vai ter que utilizar uma artimanha muito tranquila que é utilizar uma impressora que já existe para depois você fazer os ajustes para a sua impressora. Vocês vão perceber, por exemplo, máquinas nacionais, algumas máquinas importadas, elas não tem ali no descritivo. Então a gente vai ter que criar a nossa impressora. A gente vai pegar aqui uma impressora muito legal que a gente utiliza bastante, que é uma impressora que tem uma coisa chamada G-Code inicial, que é como se fosse um cabeçalho para limpeza de bico, que funciona perfeitamente, que é a nossa Ender 3. Então vamos lá para o nosso software para estar dando uma olhada nisso. Olha só, pessoal. Com o nosso software do Ultimaker Cura aberto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar nesta área aqui. Vou vir aqui em adicionar uma impressora. Nesta hora ele vai fazer algumas perguntas. Se essa impressora está em uma rede ou se ela é uma impressora local. Nós vamos escolher aqui impressora local e aqui vai aparecer uma infinidade de tipos de impressoras diferentes. O que eu recomendo vocês fazerem que não vai dar erro algum? Você vai procurar aqui a parte da Creality. Nós temos aqui Creality 3D. E vai localizar aqui uma impressora chamada Creality Ender 3. Quando você fizer isso, você vem aqui no Creality Ender 3 e coloca o nome da sua impressora. Por exemplo, Kaiwood Tycoon Slim. Por exemplo. Muito bem. Colocado o nome, o nome não interfere em absolutamente nada. Eu vou colocar aqui em adicionar. Depois na parte de adicionar, agora a gente vai ter que fazer algumas alterações muito importantes. Essa parte aqui é o tamanho dela em X. Aqui é o tamanho da sua máquina em Y. E aqui é o tamanho da sua máquina em Z. Geralmente, pessoal, essas três informações é que são importantes de início. Para você conseguir imprimir as suas peças. Vamos dar uma olhadinha aonde a gente encontra essas informações num catálogo técnico da sua máquina. Se a gente pegar aqui o site da Top Ink 3D, entrando aqui no site na parte da Tycoon Slim, nós temos as especificações técnicas. E aqui nós temos a área da dimensão 240 por 240 por 300. Aqui é 240 em X, 240 em Y e 300 milímetros em Z. E essas informações eu tenho que colocar lá. Olha só, 240 em X, 240 em Y e 300 milímetros em Z. Muito bem. Feito isso, o que mais que eu preciso colocar aqui? Mesa aquecida é muito importante estar selecionado, porque senão ele não liga a mesa. E aí você vai ter dificuldade para imprimir alguns tipos de material que exige mesa aquecida. Então deixa esse item aqui ligado. E um item que no comecinho atrapalha um pouquinho a vida de vocês é essa parte aqui, G-code inicial. Mas o G-code inicial da Ender 3 funciona para 99% das máquinas. Bem, vamos colocar aqui extruder, só para vocês saberem o que é. Aqui extruder é o diâmetro de material compatível, que é o diâmetro do seu filamento. É obrigatório aqui estar o valor de 1.75 se a sua máquina utilizar o diâmetro de filamento de 1.75. Muito bem pessoal, aqui você não precisa mudar mais nada. Coloca aqui em próximo, ele já criou a nossa impressora com as medidas em X, em Y e em Z, conforme a nossa necessidade. Feito isso pessoal, qual que é o próximo passo? É você saber como funciona a parte de visualização no seu software. A parte de visualização é muito simples. Se você pressionar o botão do meio do mouse, o seu roll-on, ele é o pan. Ele movimenta para um lado e para o outro a sua área de trabalho. Se você clicar com o botão direito e segurar o botão, ele é o rotate. E se você girar o roll-on para frente e para trás, ele é o zoom in e o zoom out. Então, com essas três informações, você já consegue fazer a visualização e a manipulação da sua área de trabalho. Bem, a próxima coisa que a gente vai precisar fazer é fazer a instalação de um plugin, que é muito, muito importante para vocês iniciarem, que são os plugins de testes da sua impressora. Olha só, aqui a gente vai vir em mercado. Nessa parte do mercado, a gente vai vir em complementos e vai localizar um complemento muito importante para a gente estar trabalhando. Esse complemento, ele se chama, olha só, você vem girando a rodinha do mouse aqui para baixo, o roll-on, calibration shapes. Localiza esse cubinho, esse cubinho amarelo, clica em cima dele e manda instalar. Feito isso, precisa reiniciar o seu Ultimaker Cura e fazer a abertura dele novamente. Após você fazer esse processo, o que vai acontecer? Nessa abinha aqui, extensões, vai aparecer aqui o Part For Calibration. O que é isso? São várias peças da qual você pode fazer o teste da sua impressora. Então, por exemplo, tem aqui o ADD Calibration Cube, que é o cubinho que a grande maioria das pessoas utilizam para fazer a verificação da qualidade superficial, da parte dimensional da sua peça. Essa é uma pecinha muito legal que a gente está trabalhando. E eu vou iniciar o nosso processo partindo dela. O que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro início, pessoal, nesse começo? A primeira coisa que vocês precisam entender é que existe uma coisa chamada resolução da sua impressão. E onde você vai encontrar isso é aqui. Quando você clica nessa parte daqui de cima, você aparece essa infinidade de comandos. Nesse começo, nós vamos vir aqui em Recomendado e vamos utilizar esta área de trabalho aqui primeiramente para você não se confundir. Quando a gente vem por aqui, nós temos aqui quatro itens que a gente pode estar utilizando. Altura de camada de 12 centésimos, 16 centésimos, 20 centésimos e 28 centésimos. Essas alturas de camada, pessoal, ela é muito importante você ter uma atenção especial para isso porque se você colocar uma altura de camada mais grosseira, a peça vai sair mais rápido, porém com uma qualidade menor. Se você colocar uma altura de camada de 0,12, a peça vai ser fatiada em várias camadinhas a mais de 12 centésimos. Vai demorar mais, mas você vai ter uma qualidade melhor. Vamos verificar? Olha só, com 0,28 de alturas de camada, o que quer dizer isso? A gente clicou ali, clicou em fatiar e vem aqui em pré-visualizar. Agora, a gente consegue visualizar aqui que cada altura dessa daqui de camada, cada triângulo desse que nós temos aqui, eu clico nessa bolinha e venho puxando, colocando, clicando a setinha para cima e para baixo, cada altura dessa daqui, pessoal, é 0,28 de milímetro. Isso faz com que a sua peça demore apenas 21 minutos para ser impressa, ao custo de você ter aí uma qualidade não tão boa. Mas, o que é muito importante? Pega o material que já veio na tua máquina, pessoal, e utilize para fazer esse tipo de calibração, para você entender o funcionamento da sua máquina. Então, faz um cubinho de 0,28, faz um cubinho de 0,2, que é uma altura de camada a mais padrão da gente estar utilizando. Repare, agora as alturas de camadas já ficaram mais finas. Faz um de 0,16 e faz um de 0,12. E avalie a qualidade de cada uma das suas peças. Você percebe que o de 0,12 já demora 55 minutos para estar fazendo. Por quê? Porque ele vai ter muito mais camadas. Nesse caso, 167 camadas no total. Então, ele vai subir ali 167 camadas até fechar a sua peça. Por aqui, você já vai ter uma bela de uma noção da qualidade da sua impressão. Galera, agora entra numa segunda etapa. A segunda etapa, depois que você fez ali o seu cubinho de calibração, você pode ter uma seguinte dificuldade, que é da aderência da sua peça na mesa. Ou ela pode ficar muito apertada, ficar estranho, ficar uma coisa muito falhada, a primeira camada. Ou ela pode ser que fique muito alta e comece a depositar, parecer que está depositando no ar. E aí, a sua peça nunca fica apoiada corretamente. Bom, dessa hora, você tem duas opções. Se a sua máquina é uma máquina mais sofisticada, você tem um nivelamento automático, você vai entrar no Z Offset e você vai ajustar o nivelamento da tua máquina. Nessa parte, cada máquina tem um nivelamento diferente. A gente precisaria de mais tempo para estar conversando cada uma delas. E a máquina que não tem nivelamento automático, a gente vai utilizar essas quatro roldanas que tem na parte de baixo da sua máquina, justamente soltando e apertando essas quatro roldanas para você poder ajustar perfeitamente a primeira camada. O que acontece é o seguinte, às vezes a gente não tem essa paciência inicial, acaba achando que tudo é mil maravilhas e dá um vacilo justamente na primeira camada. E quando a gente vacila na primeira camada, a chance de você ter problemas futuros são enormes. Então, a atenção primordial é na primeira camada. Nem que você gaste uma hora, duas horas, três horas, cinco horas do seu estudo para você acertar a primeira camada. Feito a primeira camada com perfeição, aí sim você passa para as próximas etapas. Nesse caso, a gente fez um cubinho. O cubinho muito provavelmente vai dar certo. É a sua pecinha que você vai fazer quando você compra a sua impressora. Já tem ali algumas pecinhas padrões que ele já vai fazer geralmente no meio da sua mesa. Agora, Daniel, como é que eu faço para nivelar corretamente a minha peça? Olha só. Aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte. Eu vou deletar essa pecinha, clico em cima dela, dou um delete no teclado, venho aqui na parte de extensões, parte for calibration, e vou utilizar aqui um item muito importante que se chama ADD Abed Level Calibration. Esse item aqui, pessoal, é de fundamental importância vocês estarem fazendo. Caso ela fique cinza assim, é porque você está na pré-visualização. A gente tem que vir aqui para o preparar, para ele ficar da forma amarela. Muito bem. Se ele não ficar amarelo, ficar de outra cor, também não tem muito problema, porque aqui, no caso, ele vai ficar da cor do material que a gente vai estar utilizando. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nesse caso aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui a altura de camada de 2 décimos. Pode deixar de 2 décimos, manda fatiar essa nossa peça. Nesse caso aqui, vai demorar 26 minutos, vai gastar muito pouco material, apenas 3 gramas. E nós vamos ter aqui, opa, aqui é importante vocês observarem. Está vendo essa parte verde que criou aqui? Isso aqui é por causa da aderência estar selecionada. Essa aderência a gente pode deixar ela sem estar selecionada e mandar fatiar novamente. Ele vai fazer apenas esse contorno verde em volta da nossa peça e vai fazer essas pecinhas aqui numa boa. Você vai pegar essa sua programação e vai mandar imprimir. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? A gente está utilizando aqui o generic PLA porque eu recomendo vocês começarem com o PLA. Mudar o material nesse início talvez não seja a melhor coisa a se fazer para vocês não se frustrarem. Bem, nesse primeiro momento, usa o material PLA, manda fatiar, pré-visualizar, pega essa configuração e coloca para imprimir na sua máquina. E aí vai sair uma pecinha, por exemplo, desse jeito aqui. Olha só, pessoal. Isso aqui é o que vai ter que sair da sua máquina. E aqui você vai começar a visualizar se a sua camada está boa ou ruim. Nesse caso aqui, não ficou muito boa, não. Aqui a gente tinha um problema de temperatura, ele pipocou um pouquinho. Olha só como é que ficou. Nesse caso aqui, veja só, ela tem aqui algumas imperfeições nessas partes de trás. As outras aqui, olha só, você pode verificar que ele ficou um pouco mais fino na parte de fora, um pouco mais grosso na parte externa. Isso é normal. Aqui, olha lá, houve a desconexão. E por aqui, todos eles acabaram havendo uma linha aqui, sem problema. Esse daqui é um material nylon, pessoal. É um dos materiais que eu particularmente tive a maior dificuldade em regular. Mas depois que você regula, vai numa boa. E aí entra essa questão, Daniel, qual é o valor adequado? O ideal, pessoal, é vocês perceberem que ele ficou preenchido de uma forma homogênea. Todos os pontos, os nove pontos, os nove quadradinhos, ter ficado de forma homogênea. Se ficou, show de bola. Não está nem muito esmagado, você percebe que ele ficou muito transparente e nem muito alto, você percebe que ele está descolando da mesa, você atingiu o objetivo. Então, fechou. Essa daí é o segundo passo. E aí vem agora o terceiro passo. O terceiro passo, pessoal, é você descobrir qual é a temperatura adequada para você utilizar o seu material. Nem sempre os materiais aceitam as mesmas temperaturas. Mas, Daniel, eu estou usando PLA, PLA é sempre tudo igual. Não é, pessoal. Nós temos hoje várias gamas de PLAs diferentes. Nós temos gamas aí, por exemplo, de PLAs que trabalham a 195 graus muito bem, mas nós temos PLA que trabalha a 225, 230 graus também muito bem. E se você inverter, muito provavelmente vai dar problema. Então, a gente precisa fazer uma coisa chamada torre de temperatura. E essa torre de temperatura você encontra também no seu software. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer, você deleta essa peça aqui, porque nós já resolvemos esse problema. Vai vir em extensão, Part 4 Calibration, e nós vamos achar aqui a ADD PLA Temp Tower. Essa daqui vai ser a nossa... Vem aqui no preparar, né? Vai ser a nossa torre de temperatura. Aqui o que acontece? Ele vai vir de 230 graus de temperatura até 200 graus de temperatura. Essa é a faixa de temperatura adequada para o chamado PLA Plus ou PLA Mais. Daniel, mas e os 190 e os 195 graus? Eu não vou verificar. Vai sim. Se você quiser verificar, deleta essa daqui. Vem aqui na extensão, Part 4 Calibration, e acha esse aqui, ADD PLA Temp Tower 190 graus. Quando você vier aqui, nós temos de 220 graus até 190 graus. Com isso aqui, pessoal, vocês vão conseguir avaliar qual a temperatura mais adequada para vocês fazerem a impressão de vocês. Aqui você vai mandar fatiar a sua peça. E nessa hora, você vai ver o seguinte, pré-visualização, eu vou ver qual vai ser a altura dessa primeira camadinha aqui, onde termina o 220. Eu estou aqui na altura 40. Na altura 40, então, eu quero que mude a temperatura. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui, Extensões, Pós-processamento, Modificar G-Code, e aí, nesse Modificar G-Code, você vai vir em Adicionar um Script, Change ATZ, e nessa hora, você vai vir aqui, Change Extrude Temp. A gente vai estar pegando A1, porque é Extrusor A1. E aí, eu vou mudar aqui. Para quanto? Para 215. E em qual altura? Na altura 40. Então, eu vou colocar aqui, Layer número 40. Quando eu faço isso, mando fechar, ele cria um item a mais aqui para mim, que é justamente uma alteração. O que vocês vão ter que fazer, pessoal? Vocês vão ter que fazer várias alterações. Por isso que eu digo que ele ia gastar um pouquinho de tempo, e vai ficar amassante. Mas, em cada alteração aqui, ele imprimiu aqui a 215. Desse ponto aqui, aqui na 80, daqui para cima, ele vai imprimir em quantos graus? Vai vir em 210 graus, que está marcado aqui, até a próxima altura. Então, você vem ajustando, e vai fazendo a parte de forma automática. Muito bem, pessoal. Por aqui, a gente já viu três itens de fundamental importância. O primeiro cubinho de calibração, para você verificar se está tudo em ordem, e para verificar ali a qualidade nas suas alturas de camada, muito importante. Depois a gente fez um ajuste de mesa, fazendo ali o ajuste da sua mesa, do nivelamento da sua mesa, e depois a gente fez o ajuste agora da parte de temperatura. Depois que você definir qual é a temperatura adequada, você fala assim, mas Daniel, como é que eu vou definir a temperatura adequada? Vamos dar uma olhada? Olha só, pessoal. Essa torrezinha aqui, é uma torre de TPU. É aquela que é flexível, que se você não ajustar a temperatura correta, você vai ter muita dificuldade para estar imprimindo. E essa daqui, olha que legal. Aqui, vai acontecer o seguinte, você consegue perceber um monte de fiabeira, muito, muito, muito fiapo no meio da peça, que é essa parte aqui do meio. mas o item mais importante para mim é para vocês perceberem a qualidade. Aqui está ruim a qualidade, só que quando ele sobe um pouquinho, vem mais para essa parte aqui, ele já fica mais brilhante. Ele não tem mais essa rugosidade ruim, ele já fica mais brilhante a partir de 220 graus. Nesse caso, pessoal, para esse material aqui, que é o TPU, para esse rolo de material que eu estou utilizando, a gente vai utilizar aqui próximo de 220 graus, porque ele já deu um acabamento perfeito para a gente. Então, o resto dos ajustes, nós vamos ajustar com a temperatura de 220 graus. Aí você fala assim, mas tem mais ajuste, Daniel? Tem, tem mais ajuste, que é justamente essa fiapera que ficou na nossa peça. Nessa hora, a gente vai entrar para a parte de retração, que é um ajuste muito importante que a gente deve fazer. E como é que funciona? Olha só, essas daqui são algumas peças que foram feitas na parte de retração em TPU. E o TPU, a retração tem que ser muito, muito bem regulada, senão a fiapera aparece e não tem como você tirar essa fiapera. E o que a gente chega a fazer? Olha só, aqui a gente conseguiu eliminar toda a parte de fiapo da nossa peça. Olha só que bacana. Aqui os fiapinhos já sumiram todos. Então, aqui eu já consegui definir toda a parte de temperatura, qual é a temperatura adequada e também já definimos aí qual vai ser a parte de retração. Você fala, pô Daniel, legal, mas aonde que eu ajusto essa parte de retração? Agora vamos lá no computador novamente. Olha só, pessoal, a parte de retração eu vou deletar essa parte aqui, vou vir aqui em extensões, parte for calibration e vamos procurar aqui a torre de retração. E aqui nós temos ADD, retract, teste. Nesse caso aqui, nós temos esse retract que é muito rapidinho de fazer, é uma retração bem tranquila e aqui nesse caso só tem que tomar um pequeno cuidado que é uma dica de fundamental importância que eu vou dar pra vocês. Aqui, pessoal, ele deposita muito pouco material. Então, às vezes você fica com fiapo, fica com fiapo e não consegue resolver. Ele sempre vai ficar uma pequena teia porque ele está ali sempre muito quente porque acaba depositando pouco material. Eu recomendo que vocês façam essa outra aqui, parte for calibration e a retract tower. Essa daqui, vou deletar essa de dentro, essa daqui é mais interessante. Você tem retração de 1mm, 2mm, 3mm, 4mm e 5mm. Da mesma forma que você fez o ajuste de temperatura, você também vai fazer o ajuste de retração. Você vai vir aqui em preferências, em preferências não, em extensão, pós-processamento, modificar G-Coach, vai colocar a altura do change lá que é de 40, só que agora você vai mudar aqui, change, retraction. E quando você entra em change, retraction, a gente tem aqui change, feed rate, que é a velocidade da nossa retração. Aqui o ideal é que seja a maior velocidade que você consiga, geralmente em torno de 55mm por segundo, a maior velocidade que a grande maioria das máquinas consegue fazer, a retração. E aí a gente vai vir aqui, change, retraction, length. Aí aqui você começa com 1mm, que vai ser a primeira retração, e depois você vai aumentando para 2, para 3, para 4, para 5, e assim por diante. Aí você fala assim, poxa Daniel, mas para eu mudar aqui para 1mm, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ver qual é a altura da primeira camada que nós temos aqui. A primeira camada que a gente vai estar utilizando, vou vir em pré-definir, ele vai olhar aqui, nessa daqui, camada 4. Na camada 4, eu vou ter que mudar para 1mm. e depois, lá na camada aqui, nessa camadinha 40, aí sim, eu faço a mudança para 2mm. Lá na camada 80, eu faço a mudança para 3mm. E assim por diante. Aí pessoal, vocês vão chegar no seguinte, sempre você tem que ter, então, a maior velocidade de retração com o menor valor possível de retração. Então, se você percebeu que com 2mm já não tem mais teia, acabou. Esse é o valor que você vai utilizar na retração. Por exemplo, 55mm por segundo de velocidade, 2mm de retração. Ah, Daniel, isso é um padrão? Não, pessoal. Infelizmente, eu vou dizer para vocês, impressão 3D não tem padrão. E não existe um perfil padrão para tudo. Isso é uma vontade enorme que as pessoas têm de encontrar um perfil perfeito. Mas eu vou dizer para vocês, ele não existe. Para cada tipo de peça, você tem que entender o funcionamento da impressão 3D e fazer ajustes criteriosos em todas as configurações do Cura. Infelizmente, não é plug and play, pessoal. Não é enfiar a impressora na tomada e mandar imprimir que vai sair uma peça de qualidade. Eu preciso deixar isso bem claro para vocês enquanto vocês ainda não fizeram o investimento de máquinas e por aí segue. E se você já fez o investimento de máquina, você já deve estar procurando essa solução milagrosa e essa solução milagrosa ela não existe. Eu vou dizer para vocês, imprimir não é difícil, é simples, é tranquilo, mas você tem que saber o que você está fazendo. Impressão 3D, pessoal, é chamada de manufatura aditiva. Manufatura é um processo de fabricação como tornearia, fresagem, retífica, injeção plástica e qualquer outro processo. E todo o processo existe ajuste dependendo da peça que você vai fazer. Eu vou dizer para vocês, pessoal, imprimir não é algo difícil, ele só precisa ter os passos corretos. Você precisa vir fazendo todas as calibrações, todos os ajustes, entender o funcionamento e eu tenho a absoluta certeza que vocês vão dar super bem com essa parte da impressão 3D. Então, pessoal, por aqui nós fizemos os três ajustes de fundamental importância. Nivelamento da sua mesa, ajuste de temperatura da sua máquina, do seu filamento e também o ajuste de retração. Esses ajustes são de fundamental importância. E aí você também tem o conhecimento agora de que as alturas de camada são responsáveis pela qualidade da sua peça na questão de rugosidade, na questão ali de você ter um capricho maior ou um capricho menor linkado diretamente ao tempo que a sua máquina vai ficar funcionando. Eu espero que essa aula tenha dado uma clareza nas ideias de vocês e eu peço para vocês, pessoal, vai lá na atividade, entra na atividade e coloca para mim a sua peça. Qual é o projetinho que você gostaria de fazer? Porque no sábado nós vamos escolher um projeto daquele eu durante a semana eu já vou dar uma olhada por isso que eu preciso que vocês façam isso o quanto antes porque eu vou dar uma olhadinha nos projetos vou ver qual que aparece alguns defeitos muito característicos e aí a gente coloca ele em prática passo a passo posicionamento na mesa colocar os suportes mas para isso eu preciso que vocês venham e participe do curso me dando aí a dificuldade me dando um projeto da qual vocês têm vontade de imprimir beleza? Para quem está chegando agora tem o link na descrição do nosso Classroom onde você vai ter tudo organizado passo a passo é só você clicar no link fazer o cadastro lá no Google Classroom e vir participar com a gente do nosso curso beleza pessoal? Um grande abraço para vocês até a próxima aula! e aí